O governo federal entrega hoje mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Suzano, São Paulo. O residencial, composto por 600 moradias, está com parte das obras concluídas. Por isso, hoje serão entregues 300 moradias que vão beneficiar 1.200 pessoas e as últimas 300 têm previsão de entrega para o mês que vem.